Deixa eu ver no meu perfil Estou com a marca do Stalker e com a marca do Zanuka Eu não tenho a marca do Gustag Tri Tem que ajudar o pessoal a pegar o Gustag Tri Então vamos olhar o que está tendo Aqui Acabou Ficou assim a invasão Então Tem que ajudar os corpos Para formar granir Só que No momento que minhas armas estão todas erradas Dando completamente horrível aqui Área de Freeze Cadê mais Corte Acaraki Não, o God Stormer Pranger não Já dá para fazer aqui O Thermite E o High Voltage Bater em Corpo Corpo na granir Radiação, radiação, radiação E vamos pegar um Warframe de Radiação Vamos trocar aqui A minha Sendana Tem um Arcane nela E meu brasão traseiro Cerco Corpos Vamos ajudar os corpos Será que ele vai encontrar um esquadrãozinho? Vamos entrar então Vamos entrar então Há muito tempo no Jovem de Oberon Você também quebra essas coisinhas? Tira uma bolinha Tira uma bolinha Para que jogar fogo nos outros? É meio estranho Ainda me dá muito tilt no cérebro Ainda me dá muito tilt no cérebro Não atirar em uma das facções Não atirar em um plano Não atirar em um plano Eita 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 Vamos lá. Vamos lá. Vi que tem uma pergunta aí e eu já leio assim que acabar o tiroteio. Tanto Warframe quanto Arma Prime você tem que olhar na wiki, pode ser na wiki, pode ser em forums, aonde ficam cada parte dela. Então normalmente tem o diagrama do item que você quer e as partes que você tem que pegar nas voids. Sempre vai estar um void. Eu não lembro se é alguma coisa da Ember ainda em Telerict, em Abandonada. Mas assim como você conseguiu o diagrama, provavelmente jogando uma void, é onde vão estar as outras partes. Só precisa olhar porque como tem muita parte e muita void, na wiki tem certinho aonde ela pode cair. Não é certeza que ela vai cair. Estou ressuscitando alguma coisa que não é Warframe, eu acho. Tem que sair no Recording aqui. Vamos Rendeu. Tem uma curadinha, né? Com linha de ferro. Tem que sair no Recording aqui. Essa tia tá correndo Sim Minha conta principal Na verdade eu tenho mais de mil horas de jogo É no PC Eu quase não jogo nos consoles Jogo muito pouco mesmo Vou botar com minha mapa 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 Cara, eu joguei muito no teclado no começo Quando eu comecei a jogar Warframe eu jogava muito no teclado Eu acho que assim Jogo de tiro mesmo Até Warframe é um pouco Dá pra dizer que é um jogo de tiro Tem muita vantagem você jogar no teclado e no mouse Só que por conta De não arrebentar meu pulso Que eu jogava bastante Eu passei a jogar No controle de muitos jogos Pra não ter muita tendinite Inclusive no Play 4 Tá até um pouquinho melhor Porque é no touchpad Dependendo do movimento que você faz no touchpad É uma skill diferente E no Xbox One aqui Eu tenho problemas Porque eu tenho que colocar pro lado No direcional E depois usar um botão pra skills Não é no primeiro toque que eu dou não Quando eu troco de skill é bem ruim Um bicho pra variar É questão de costume Aprender a jogar no controle Não tem jeito Eu tenho amigos Que jogaram videogame a vida inteira Então pra eles Jogar no controle É muito mais fácil Que o tenclado e o mouse Mesmo jogo de tiro Eu sei que vão achar Muito mais fácil E assim como tem gente Que jogou muito no PC E quando vai pegar um controle E se atrapalha inteiro Por conta dos negócios Que tem de nit Sempre que o jogo permite Tem uma configuração Bacana de controle E eu acabo jogando no controle Marcelo Oroquim Não tá ruim Tem que fazer isso daqui Um monte de vezes Tem que habilitar uma opção ali Pra sempre mostrar meu esquadrão Em uma das atualizações Poucas atualizações Que tem no Warframe O jogo foi lá E puff Tirou Nem deu tempo O pessoal Voltou rápido nessa Deixa eu até fazer isso agora Fica em opções Acho que é Eu acho que é Exibido ele ser de jogadores Agora sempre aparece ali do lado Eu gosto de jogar ali Porque dá pra ver Vida Não cubro Ai Puta O que tem aqui embaixo Ai Nossa Tem que ir pra cá Inclusive os barreiros tentam me bater Eu não vi Toma Eita Para com esse Vendito Fogo Saco Opa Tem um cara quase morto De dar um Aqui Sai da frente Fogo Fogo Amiguinhos Amiguinhos A gente está vivendo de Cernos Cernos O arco já é ruim Quando você usa contra Corpos Que seria uma facção Que ele é bom A não ser que mexia nos Cernos Eu até gastei forma No meu Para ficar bem triste E arrepender tremendamente A gente gasta formas no Cerno Embaixo Nossa Esqueci esse black Cara Pode estar acontecendo isso daí De você carregar por último Porque o host É muito lagado Se você entra em uma partida Sozinho Ou se você é o primeiro A entrar no mapa Deve estar carregando rápido Isso quer dizer que não é O seu computador Pode ser que o host Tenha um Um roteamento ruim Faz umas rotas ruins Para o seu provedor Isso daí Deixa você ficar Mais lento Se foi com o mesmo O mesmo grupo Pode ser isso Agora se era com um grupo diferente Pode ser que sua internet Tivesse um dia Tivesse um dia Meio instável Tô com um Cernos no meio do peito Voando até Essa secundária Que eu estou usando É a Vycor Mareloc Você encontra a versão normal dela Chamada Vareloc Mareloc Desculpa No laboratório Graneiro Do seu Clã Ele já fez a pesquisa A própria Mareloc Que as daí Que tem no laboratório Do clã É muito boa A diferença dessa Vycor Aqui É que ela é de sindicato Eu não lembro de cabeça Acho que é do Steel Meridian Que eu vou ver O símbolo ali embaixo E ela tem mais bala No pente Que já ajuda bastante Que é um dos pontos fracos Da Mareloc Normal É a bala Mas as duas São ótimas armas Deixa eu adiantar o dano Nessa mulher aqui Que é uma Exilus Na hora que acabar O ponto alimentar Da Nix Esse bicho Vai virar pra gente Tá tirando o que Nossa O bicho tá agachado Aqui Você tá despejando O pente inteiro É Mareloc E que é um dos pontos fracos Não mistura Tipo Tá tirando o que O fight A Templo E que é um dos pontos fracos Que é um dos pontos fracos Não mistura O que é isso? Eu tenho todos os overframes primes e não primes também. Eu fui guardando todos os overframes que eu fui montando, não me desfiz de nenhum ainda e também não pretendo me desfazer deles, eu acho que é bacana pro canal você poder fazer vídeos comentando dos overframes, tendo esses overframes, uma das séries que eu fiz lá falando de overframe por overframe foi bacana porque ajuda o pessoal que não vai comprar slot com platina, não vai comprar espaço pra overframe, ter uma noção deles como um todo, e aí você monta certinho, vai atrás do warframe e tem mais o seu estilo. Tá bugada essa tranqueira aqui. Tá faltando... Matar alguns, ela tá mandando a gente matar alguns, eu não sei porque eu fui pra lá. Como eu fui pra lá. Como é que é que eu fui pra lá? CUBRO! . . . . . Foram duas . . . Ainda são cinco . . . Faltam três . . . Só para ganhar a marquinha de novo . . . . . . Usar minha primeira habilidade cinco vezes . . . Beleza, aí vai ser tranquilo . 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 A palma do desespero é completa, atirando no próprio pé. Falam comigo no Steam. Vem falar comigo no Steam. Muita informação. Muita coisa aconteceu no mesmo tempo. Falam comigo no chat, falam comigo no Steam. Eu sou o só. Eu ia ter que matar o bicho. Eita, não era necessário. Agora eu consigo ver o que está acontecendo. Agora eu vou matar a galera aqui. Vou pegar a colher aqui. Peraí. Peraí. Energia ali. Meu cubra pegou alguma coisa do chão. Faz aí cubra. . Peraí. Outro. Quero para ficar lindo. Napalm. Outro Napalm. Só tem Napalma nesse mapa. Ah, meu amigo, tá no chego O que é um pedaço? Mentira Porra, mano Oh, teu amiguito do chão Tenho Ai, não vou conseguir chegar Caralho, filho Não, não Ai Caralho na palma e chato, velho Ah, olha Ah � A A 7 Vamos lá. 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 Inferno, esse Napalm é tirado sério cara, preciso tanto a Napalm, Napalm não, Bombard Pelo menos não fica dando dote depois De novo dá para ir de caraca Os dois que entraram por último estavam na outra sala, achei que ia acontecer isso mesmo Um 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 Awesome roller Are you kidding me? Então vamos ver onde cura só o brilhante. Ah, você rei totalmente o botão, pra dar uma bonadinha aqui. Ai, passou um parado. Vamos lá. Vamos lá. Preciso matar esse maldito Stalker aí pra pegar a Dread. Dread não, a Despair, é só o que me falta. O pessoal reclama que não conseguiu dropar tal coisa. Mil horas de jogo, matei o Stalker várias vezes e nada de Despair. Acho que na última run, Bottega... Viu a 30. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sorinha, sorinha. Vamos lá. 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 rapaz o bro is down na palma também, nossa foi tão rápido que nem se eu estivesse com o renew pronto minha caixa ai, roller o na palma o doutor 1200 horas de warframe me tomando queda ai cara, minha primeira experiência com o stalker foi traumatic eu tava avançando nos planetas normalzão lá no primeiro mapa de defesa que fui fazer depois do jackal já era, o maluca entrou fez o que quis ai, caramba eu nem vi o que aconteceu igual ele invadiu agora a pouco fui trollado pela fumacinha dele e morri e 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 o trio é para ajudar o meu camarada a terminar a braque e e vergonhoso vergonhoso sou eu fazendo live stream de Warframe escrevi stream errado ainda beijo pra...